Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar sobre aposentadoria na esclerose múltipla e direitos do paciente PCD. Aposentadoria na M e direitos do PCD, direitos do paciente com M. Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem, boa noite! Boa noite! Viviane, eu estava te apresentando com o pouco que eu te conheço, mas eu gostaria que você se apresentasse. Eu falei que você tem esclerose múltipla, trabalha com aposentadorias, com essa parte do direito, com benefícios. É por aí mesmo? O que falta? Não, é isso mesmo. Na realidade, eu sou advogada. Eu já era advogada antes de receber o diagnóstico de esclerose múltipla e eu já atuava na área previdenciária, mas não diretamente com o direito do deficiente. Até porque o direito do deficiente veio depois, essa aposentadoria especial para ele. E aí eu fui nesse nicho. Mas é isso aí, eu tenho esclerose múltipla do tipo primária progressiva, não tenho do tipo recorrente remitente, porém minha mãe teve esclerose múltipla também, recorrente remitente. Então eu conheço bastante das argúlias da doença, do bom e do ruim, de tratamento e eu foquei nos direitos do deficiente, em busca de defender direitos e aposentar o pessoal, porque eu me aposentei assim, entendeu? Então é uma modalidade muito boa para quem já trabalhou. Mas eu acho que faz toda a diferença vocês terem um pouquinho de conhecimento de causa na doença, porque senão o povo pega outros advogados previdenciários, mas nem o deles passou porque você passou, para realmente saber o que estão passando. O meu mentor sempre me falou, né, que eu fiz uma mentoria por muito tempo, que eu era a prova viva, né? Ou seja, eu conseguia dizer para os meus clientes aquilo que eu tinha passado numa perícia, que eu vivenciei, todos os problemas que os segurados têm para conseguir um benefício, eu passei por eles. Então é com conhecimento de causa, né? E hoje eu acabo ajudando as pessoas. E entender, porque a coisa mais difícil que existe, que eu vejo o maior desafio, é diferenciar uma incapacidade de uma deficiência. Porque hoje a gente tem, por exemplo, sendo essa minha especialidade, o direito previdenciário tem aposentadoria para o deficiente e aposentadoria por invalidez. Que hoje a gente chama que é a aposentadoria por incapacidade com a reforma. A aposentadoria por incapacidade é considerada hoje a pior aposentadoria que tem, porque ela tem o valor... Que paga menos? Paga menos, entendeu? E a do deficiente é considerada de melhor valor, tá? Porque ela não tem fator previdenciário, ela é 100%. Então, em cima disso, eu quase me aposentei por incapacidade na época. Mas aí eu fui atrás e eu falei, não, primeiro eu levei um não, tá? Passei por uma perícia e levei um não. E aí eu voltei e falei, então eu vou continuar trabalhando. Por quê? Se você aposenta por incapacidade, você não pode continuar trabalhando. E eu acredito que devem ter outras pessoas que têm esclerose múltipla que não querem parar de trabalhar, querem continuar fazendo alguma coisa. Até porque o doutor deve saber que manter o corpo em atividade é a melhor coisa. A cabeça, tudo em atividade é a melhor coisa que tem, né? Porque você evita... Você está dando um nó na minha cabeça, porque até onde eu sei, a única forma de aposentar era por incapacidade. Então, como é que aposenta por deficiência e mantém 100% do salário? Então, é assim, ó. Veja bem, eu vou dar o meu exemplo, tá? E depois eu vou explicar a outra modalidade que é por idade. No meu caso, quando eu recebi diagnóstico de esclerose múltipla, eu já tinha mais ou menos uns 20 anos de recolhimento de segurado. Eu já tinha trabalhado e já era uma segurada 20 anos. Para eu me aposentar por tempo, eu necessitava trabalhar mais 10 anos para completar 30 anos, isso antes da reforma, que seriam 30 anos para mulher e 35 anos para homem. A aposentadoria do deficiente para tempo de serviço, ela traz um redutor. Então, ao invés de 35 para homem, 33. E aí vai por grave, médio e leve. Ou seja, gravidade da deficiência. No meu caso, foi a moderada, tá? Então, eu tinha na época 29 anos e uns 7 meses. Faltavam 5 meses para completar 30. Eu já tinha tempo suficiente que mesmo que eu recebesse na perícia o resultado de leve, eu teria talvez faltasse alguns meses. Mas eu completaria porque para mulher seria ao invés de 30, 28 anos. Mas aí no meu caso foi médio. Médio para mulher, ao invés de 30, cai para 24 anos. Entendeu? E o homem, ao invés de 33, cai para 28. E o grave, o grave é aquela pessoa que realmente está totalmente deficiente, que não tem condições nem de continuar trabalhando, que tem muita deficiência, e ao invés de aposentar com 30 anos, ela se aposenta com 24. Então, você imagina uma pessoa que trabalhou 20 anos, recebe um diagnóstico, tem um surto, deixa ela totalmente incapaz na cama, e ela fala, não, não tem mais condições de trabalhar. Então, ela não precisa trabalhar mais 10 anos. Ela pode complementar isso até chegar no período necessário. Por quê? A aposentadoria por tempo, você precisa do tempo, mas o tempo reduzido. E você precisa passar pela perícia para aderir o grau da sua deficiência. Por quê? Porque a esclerose múltipla, ela traz a deficiência, não é somente... Então, eu acho que eu estou entendendo. Então, se eu, Matheus, tenho 25 anos de contribuição, e eu tive um surto e agora acho que estou incapaz de trabalhar. Então, não é bom que eu busque uma aposentadoria por invalidez, e é bom que talvez eu busque encurtar o meu tempo e aposentar com integralidade por tempo encurtado. Exatamente. Por quê? Você tem uma redução de tempo e qual é o melhor dessa história toda? O cálculo. É 100% do período sem nenhum redutor. Então, eles vão fazer a média do período. Então, esta é a melhor parte. Por isso que a gente fala que a melhor aposentadoria que tem é uma das, né? É a melhor aposentadoria. Por quê? Porque ela não tem redutor nenhum, não tem fator previdencial. É, e daí pode continuar trabalhando, né? Igual o pessoal de idade, aposentou por tempo, pode trabalhar ainda. Não está inválido. Exatamente. Não está inválido. E tem mais um fator que é muito importante, não fica sujeito a perícias do INSS. Dois em dois anos, revisão. É. A pessoa pede aposentadoria por incapacidade. De dois em dois anos, ela tem que ir lá provar para o perito que ela está incapaz. E para quem tem... Nossa, faz todo sentido. A dificuldade que é você passar para o médico a sua deficiência. Porque ela é invisível, né? Falta de equilíbrio, ninguém vê. E assim, eu me considero um pouco entendido nessas coisas. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. Por que o pessoal não fala isso? É, porque coisa boa ninguém divulga, doutor. Coisa boa ninguém divulga. E assim, conhecendo os advogados como eu conheço, esse não é um tipo de nicho que eles procuram, tá? Por quê? Uma aposentadoria especial, uma aposentadoria por idade, a comum, ela é muito mais rentável. Tem mais gente, né? Entendeu? Então, o advogado prefere fazer várias da outra do que ficar aqui na deficiência, que tem perícia, que você tem que explicar como que é, que tem menos pessoas, graças a Deus, né? Tem menos deficientes. Mas existe um direito garantido pela lei complementar a 142 de 2013. Depois veio uma lei que trouxe essa aposentadoria, que é a aposentadoria do deficiente. Essa é a portaria que nós temos a puridade, tá? Que eu hoje até, até me arrependi de ter me aposentado. Poderia ter ficado trabalhando, que daqui a um ano eu completo 75 anos, e eu teria mais tempo e o meu valor poderia aumentar. Por quê? Por idade, existe um redutor de 5 anos. O homem, ao invés de 65, aposenta com 60. E a mulher, ao invés de 60, com 55. E aí, qual é a diferença de uma para a outra? Na aposentadoria por idade, você não precisa provar o grau da deficiência. Você só precisa cumprir um requisito de 15 anos na deficiência, tá? A aposentadoria por tempo não precisa dos 15 anos na deficiência, pelo menos dois anos. E como que é essa contagem? Para o doutor entender e poder até a gente falar disso. Hoje, para fazer um cálculo, cada ano que você trabalha, conta um ano. Quando você vai dividir tempo com deficiência e tempo com deficiência, e tempo sem deficiência, na aposentadoria por tempo, no meu caso, os 20 anos que eu não tinha deficiência, não contou 1. Contou 0,84, tá? É, 0,88, desculpa, 0,88. E o período que eu tinha deficiência, que eram os outros 7 ou 8 anos na época, 9 anos foi, aí contou 1. Então, eu completei 20, fizeram uma conta, como tinha um redutor, eu acabei completando 24 anos e 8 meses. Eu tinha o tempo suficiente para aposentar. Aposentei e continuei trabalhando. Se eu tivesse aposentado lá atrás, por incapacidade, eu nunca mais poderia advogar. Entendeu? Porque eles vão... O que acontece com a aposentadoria por incapacidade? Quando você pede uma aposentadoria por incapacidade, você está dizendo para o perito assim, olha, eu sou incapaz para esse trabalho por conta desse problema aqui. Você não pode trabalhar se o problema for na mão, se o problema for na perna por causa do caminhar, se o problema for no cognitivo ou na fala, você não vai poder trabalhar em nada que seja parecido com aquilo que você deixou. Porque eles vão caçar a sua aposentadoria. Aí você não pode publicar nada no Instagram, você não pode publicar nada no Facebook. Eu estou falando porque a gente vive hoje num mundo digital, onde as pessoas gostam de mostrar aquilo que fazem. Então, o INSS hoje, ele tem gente que fica só olhando o Facebook e o Instagram. E isso é verdade, tá? O que acontece? Aí você está lá, vai viajar, porque eles acham que a pessoa doente, ela não pode fazer nada, né? O incapaz não pode fazer nada, o deficiente não pode fazer nada. Então, o que acontece? Aí você aposentou por incapaz e fica lá. Vai viajar, vai curtir sua vida. Você aposentou, né? E qual é o problema viajar? Só porque você está incapaz, você não pode viajar? Mas na cabeça do poder público, não funciona assim. Então, você é chamado o quê? Para perícia. E é isso aí que acaba criando um problema para a pessoa que tem um problema de saúde, seja ele esclerose múltipla, até outras doenças também, que muitas vezes você acaba levando um não na perícia e aí fala, ó, volta a trabalhar. Como que você volta a trabalhar? Como não estou com esclerose múltipla, volta a trabalhar? Eu trabalho por conta. Eu continuo trabalhando porque eu trabalho, não sou empregada, mas eu sei a dificuldade. Como que eu bato na porta para arrumar emprego? Eu tenho que trabalhar em um lugar que não tem escada, porque eu tenho alteração do lado esquerdo, todo o meu lado esquerdo é comprometido, então eu não preciso de um lugar que não tem escada, um lugar que eu posso estacionar meu carro. Tenho que ter facilidade. Eu iria ocupar uma vaga de deficiente, que também é um direito de quem tem esclerose múltipla. Se você tiver comprovado isso, você tem direito a essa vaga de deficiente, tá? Alguém pediu para repetir que não entendeu a parte do encurtamento. Então, deixa eu ver. Se alguém já contribuiu por 25 anos, uma mulher contribuiu por 25, de repente se vê com alguma incapacidade, com alguma deficiência. Em vez de forçar uma aposentadoria por invalidez, que vai ser ruim, que vai ter salário a menos e nunca mais vai poder trabalhar, é melhor falar com o advogado especialista e tentar uma aposentadoria especial do deficiente que em vez de ser 30 anos de contribuição, vai abaixar de acordo com o grau de deficiência e você vai conseguir se aposentar com salário integral, sem perícias futuras, do melhor cenário possível. Exatamente isso, doutor. Você explicou... Alguém perguntou... Alguém perguntou se eu já sou aposentado por invalidez, mas agora estou vendo que talvez poderia ter feito esse jeito aí. Dá para voltar atrás e trocar? Ó, aí sim, como que funciona, tá? Nesse caso, imagine que a pessoa se aposentou por invalidez e no caso de invalidez era uma deficiência, porque muitas vezes no próprio laudo do INSS vem escrita a palavra deficiência, tá? Seja ela judicial ou seja ela administrativa, às vezes vem essa palavra, que torna... Tipo assim, adquiriu deficiência que o deixou incapaz para o trabalho, entendeu? Então, você já está dizendo ali que é deficiência. Se no momento da aposentadoria, ao invés de incapacidade, era uma deficiência, aí sim cabe uma revisão. Então, nesse caso, precisa analisar o processo, verificar o que ocasionou a aposentadoria, porque existe uma diferença entre incapacidade e deficiência. Isso aí é muito importante até falar. O que é a deficiência? A deficiência é tudo aquilo que tem impedimento de barreira. Se o doutor me entende, o que é impedimento de barreira? Eu não pego ônibus, eu não pego metrô, eu não pego trem, eu não ando sozinha na rua, eu ando de hortice e acompanhada. Então, eu tenho impedimento de barreira, porque se eu não tiver alguém, eu não consigo sair. Se eu precisar sair, se eu não tiver meu carro, eu não saio. Eu não consigo pegar um Uber, se eu não tiver uma pessoa que coloque a minha perna dentro do carro, dependendo do carro. Não posso pegar um Uber simples, tenho que pegar um Uber maior, porque eu posso entrar no carro. Isso é impedimento de barreira. Outras deficiências, braço, ouro, normalmente perda de visão, perda de visão é impedimento de barreira. Não consigo falar, entendeu? Então, já é impedimento de barreira, porque impede que eu possa me comunicar, eu preciso escrever. E a gente sabe que uma pessoa que tem um surto de esclerose mústica, pode ter um monte de sintoma ao mesmo tempo. Eu lembro da minha mãe, minha mãe tinha uns surtos que, às vezes, deixavam ela paralisada o corpo inteiro, só mexia a cabeça, entendeu? Eu não estou aqui alarmando ninguém, porque eu acho que hoje a gente tem muito mais recursos, dá para viver bem. Porém, se você tem uma sequela instalada há alguns anos, ela para recuperar é mais difícil. Então, essa é uma deficiência, é o meu caso. Então, eu tenho deficiência que se instalou ao longo dos anos, e que eu faço exercícios, atividades, tudo mais. Ela tem, porque a doença é progressiva, como a gente sabe, então é progressão. Então, a gente vai lutando ali, para que ela não pare as lesões, mas que também pare a progressão, e com exercícios e com atividades. Mas eu já tenho impedimento de barreira, e eu já tinha em 2019, quando eu aposentei. Agora, deficiência, quando a pessoa só tem deficiência para o trabalho, desculpa, incapacidade, incapacidade para o trabalho. Ela faz tudo, mas para aquele trabalho, um exemplo, vai uma costureira, problema na mão. Aí pode ser até deficiência e incapacidade, tá? Porque problema na mão, eu tenho, eu falo porque eu tenho problema na mão, né? Então, eu considero mais deficiência no meu caso. Mas pode ser usada uma costureira. Ela não consegue costurar, mas consegue fazer todas as outras coisas com a mão, por exemplo. Aí é incapacidade laboral, somente isso. Então, esse raciocínio, esse raciocínio de trocar a aposentadoria, vale mais para quem já está da metade para o final das contribuições. Quem contribui há um ano só, e está bem comprometido, vai ter que ser invalidez. Daí não vai dar para antecipar, vai virar 24, mas só contribuiu por um. É, mas aí quem já está muito comprometido, que nunca contribuiu, o ideal é assim, você vê, uma puridade, teria que contribuir 15 anos. Mas aí você tem que fazer uma conta assim, tudo tem que ser planejado. É, alguém comentou aqui, um jovem que nunca trabalhou, nunca contribuiu, e tem sequelas moderadas. O que ele tem que fazer ou procurar? Alguém que nunca contribuiu e tem sequelas. Já tem sequelas. Já tem sequelas, né? Eu pagaria, eu pagaria, se eu fosse ele, se eu fosse um jovem, eu pagaria normal, tá? Para buscar uma aposentadoria, a que vier primeiro, tá? A que vier primeiro. Se ele ficar muito sequelado, ao ponto de precisar de uma incapacidade, não vai ter jeito, mas se ele conseguir vencer todo, suponhamos que ele tem 20 anos, se ele fosse um jovem normal, ele ia aposentar com 65 anos, que é o que acontece hoje, depois da reforma. Mas se ele for um jovem, com uma sequela, ele vai ser possível. Acorda? Então, eu iria contribuir para chegar a esses 60 anos e ter uma aposentadoria digna sem nenhum tipo de redução. Agora, se no meio do caminho for inevitável, olha, não tem jeito, vai no auxílio-doença. Não precisa, que é o auxílio-incapacidade. Eu, quando pego uma pessoa que quer, ah, eu quero aposentar, eu falo, vamos só no auxílio-doença. Não vai na incapacidade, porque você vai ter um redutor muito grande e vai receber muito pouco. Então, o ideal é... Tem muita gente que vai atrás da incapacidade. Tem muita gente que vai atrás da incapacidade. Tem muita gente que vai atrás da incapacidade. Todas as pessoas que eu conheço que tem esclerose múltipla, que eu já conheci, ah, eu sou aposentada por incapacidade. Mas você vai fazer o quê, né? Entendeu? Perde salário, não trabalha mais, faz revisão, quer dois anos. Trabalha mais, isso, e aí fica ali, é. Agora, até algumas pessoas, depois de uma certa idade, você não faz mais, mas isso é depois de 60 anos. Tem algumas pessoas que não caem na mania fina, mas quando tem mania fina, é uma preocupação. E assim, eu acho até que para a esclerose múltipla, é até mais complicado, porque é difícil você encontrar um paciente melhor, a não ser que ele esteja estabilizado, né? Ele parou ali, mas vai saber a cabeça do perito que você vai pegar, porque os peritos são terríveis, não são coisas... Alguém perguntou também se existe alguma carreira que simplesmente o fato de ter esclerose já é motivo para se aposentar, ou obrigatoriamente a esclerose tem que ter causado incapacidade, deficiência, ou alguém que está 100% bem no corpo, mas tem a esclerose, consegue aposentar de alguma maneira? Pergunta importante, bem pertinente, por quê? Uma coisa é a esclerose múltipla, tá, gente? O SID da esclerose múltipla, G35, é uma coisa, o que te incapacita, o que te torna deficiente, são as consequências que a esclerose dá. Parestesia, problema de equilíbrio, mobilidade reduzida, no meu caso, eu tenho o G35, que é lá a esclerose múltipla, mas depois dele vem 4 SIDs que vem explicando o que foi que a esclerose ocasionou. Além da esclerose ocasionar, tem também o que os remédios causam. Por quê? Às vezes a pessoa está bem, aí ela toma uma medicação, que eu sei que tem medicação que é muito ruim, que causa o quê? Vai, falta de equilíbrio, causa mal-estar, então ela fica incapaz para trabalhar. Então, é uma deficiência que você acaba adquirindo por consequência da medicação. E você não pode ficar sem a medicação, então uma coisa é aquela coisa, ah, eu só tenho a doença, eu já posso me aposentar, ah, eu já tenho que ser afastado. Não, não, só o G35 não te afasta, o G35 não te aposenta, que o G35 é a esclerose múltipla, o que te aposenta é o seu estado, é por isso que você passa por perícia. E a perícia do deficiente são duas, a perícia médica e a perícia com assistente social, que ela precisa entender o seu estado. Embora eu deveria ter uma perícia com o psicólogo também, porque ela deveria ser geral, mas o INSS não tem o serviço do psicólogo, então é só assistente social e a perícia médica. Então, você passa pelos dois, assim como para você conseguir a isenção de IPVA, você passa por duas perícias, pelo médico e pela assistente social. Porque ela vai te perguntar algumas coisas, o que você faz, o que você não faz, se você trabalha, se você não trabalha, essas coisas de assistente social mesmo. Perguntaram, como é que eles fazem para marcar um horário contigo? Ah, sim. Ó, eu vou deixar, doutor, vou pedir para você colocar aí o meu arroba, tá? Prof Viviane Lima, arroba prof, né? Prof de professora, prof tudo junto, prof Viviane Lima, que é o meu Instagram. E aí eu peço para me chamarem, isso mesmo, peço para me chamarem no particular e depois eu dou o meu se bem que no meu próprio Instagram tem lá o meu celular, pode me chamar no WhatsApp também e aí eu converso com o Marco com quem precisar de conversar mais, né? Alguém perguntou se é possível fazer essas dicas que a gente conversou sozinho ou obrigatoriamente tem que ter um advogado envolvido para reduzir o tempo, fazer as perícias ou é melhor? Dá, dá, mas é melhor. É, como qualquer aposentadoria, doutor. É assim, tá lá, o sistema tá lá, o meu INSS tá lá, e fala, ah, consegue fazer sozinho, só que eu vou dar assim algumas, eu não posso nem falar contra a minha classe, mas eu sou bem realista nisso. Lá é um robô, tá? Então você, eu pego, eu venho com pacientes às vezes, que, ah, já dei entrada duas vezes, tomou? Não. Então, mas eu tenho visão monocular, nem esse, eu tenho visão monocular, a lei disse que visão monocular é deficiência. Tá, peraí, é deficiência, mas você não vai conseguir assim. Então, o que que eu recomendo? Se você puder, procure um advogado, mas um especialista na área. Não procura qualquer advogado, porque também não vai adiantar nada. Você só vai pagar para esse advogado e ele não vai ter toda a expertise necessária para lidar com essa situação. Procurar um especialista, que é o melhor. Faz o seu cálculo. Primeira coisa, perde o seu cálculo. Faz o seu cálculo da aposentadoria, vê quanto falta. Se você for deficiente, quanto que converte. Faz um planejamento. Olha, tá faltando, então vamos planejar para você pagar até aqui, a gente pedir aqui. Isso é importante, tá? Eu peguei muita gente na pandemia, porque naquela época fazia muita live, né? Então eu tenho várias aposentadorias de deficiente de pessoas que me conheceram lá na pandemia e a gente veio fazendo planejamento para aposentar agora, entendeu? Que é, que às vezes falta pouco, às vezes falta dois, três anos, às vezes já tem mais idade, entendeu? Então o ideal é fazer o planejamento. A primeira coisa, procure um advogado e faça os seus cálculos. E depois, se você vai continuar com esse advogado, eu recomendaria continuar, se for um especialista. Agora se você falar não, não quero, o INSS está lá, o programa está lá, você pode fazer sozinho, tá? Alguém perguntou se a pessoa quando entra num auxílio, auxílio doença, auxílio não sei o quê, ela tem que continuar pagando o INSS, recolhendo, ou quando ela está no auxílio ela não paga mais? Naqueles meses. Quando você entra no auxílio incapacidade, ou auxílio doença, como é chamado, antigamente, você não paga, mas quando ele acaba, se você voltar a trabalhar, tudo bem, caso você seja um autônomo, alguém que não trabalha, um facultativo, você tem que fazer uma contribuição no mês seguinte. Por quê? Para esse período ser contado, entendeu? Se você não faz uma contribuição no mês seguinte, quando ele encerra, você perde todo esse período. Suponhamos que você fique dois anos no auxílio incapacidade, auxílio doença, que era como eu dizia antes, aí você recebe a alta, vai lá e já paga o próximo mês. E aí aqueles dois anos serão contados para a sua aposentadoria. Entendeu? Joia, muito bom! E aí E aí